E aí galera, aqui é o Caldão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje resetou a Hero League, que todo mundo sabe, não é novidade, não é tipo, ei, né. E o que aconteceu? Eu tô jogando meu primeiro jogo e eu falei, por que não gravar? Tá, então a gente tá no Tomb of the Spider Queen e eu acho que eu vou de Sylvanas. Não, eu vou de algum assassino muito louco. Tem que ser alguém que tenha Giant Killer de preferência. Vala, talvez. Eles tem Greymane e dois tanques. Greymane e dois tanques. Pode ser o Illidan também. Ah lá, ele tá com o... o Fabrício também tá com o... o Tychus. É que eu queria pegar alguém que consiga o Ned Markman também. Eu não sei se o Reiner... É que o Reiner achei muito bom aqui, tá ligado? Porque as pessoas não são muito fãs de Reiner. Lunara também. Valo Lunara. Tem um Greymane. Vamos de vala. Vamos de vala, vamos de vala. A gente vai de vala hoje. A gente vai de vala. Eu acredito que o Reiner seria um pouco melhor, tá? Com todo respeito. Por quê? Ele vai ter o stun. Ele tem Seasoned Markman. E é um mapa que você estaca muito rápido. É um... Pera aí. Anub. Se for de Lili. Acredito. Não é disso. Pegue o que você preferir. Confio em você, moço. Tá. Então, entenderam? Então, por exemplo. A Hyperion. Ela pegaria em um lugar muito maior. Só que acontece. Lembrando que... Querendo ou não. Eu sempre falo que Hero League é uma coisa que você... Principalmente com Faustete, tá vendo? Realmente. Deveria ter ido de Reiner. Mas tudo bem. Ah, não. Eu não deveria ter ido de Reiner. Não deveria ter ido de Reiner. Mas o que acontece. Eu sempre digo pra vocês que... A moral do time é muito importante nessas Hero League. Principalmente quando... Hero League normal. Tipo, quando essas pessoas estão Rank 1. Não é necessariamente o caso de todo mundo. Mas quando você tá no Rank 1. O que acontece? As pessoas... Tipo, elas... Elas querem mais jogar do que ganhar. Essa é a realidade, tá? Não vou mentir. Então, querendo ou não. Se você pega um personagem assim. Você fala que... Mas beleza. Só que agora. Mesmo os caras que eram Rank 1. Eles constantemente vão ficar querendo ganhar. Porque tem o negócio do Grand Mestre. Então. As pessoas se incomodam. Você vê que o cara ia pegar Lili. E o pessoal já pediu pra pegar o Uther. O que normalmente... O pessoal ia falar. Tipo, vai. Você tá de Lili, vai. Isso nos Ranks mais altos. Acontece mais forte, tá? Porque querendo ou não. Quando a gente pensa que a gente tá jogando com um cara Rank 1. A gente pensa. Pô, o cara sabe jogar com um personagem. Pelo menos a gente imagina isso. Quando você tá nível baixo. Você aposta muito mais no personagem do que no cara. Então você fala. Qual é mais fácil? Tipo, qual que tem mais porcentagem de vitória? Qual... Ah, Uther. Então vai no Uther. Sabe? Coisas assim. Eu não vou falar porcentagem de vitória, mas... Vocês entenderam. Então eu prefiro evitar conflitos com o time, tá? E aí você fala assim. Ricardo, o que você vai fazer com a Vala? Por que a Vala? Primeiro que a gente tem o Giant Killer no nível 13. Tá? Segundo. A Joana. Ela vai ter um stun. Ela vai ligar meu Executioner. Quer dizer que eu vou pegar? Não. Mas eu tenho outras opções. O que? Stone Skin. E o Blood for Blood. Que também são muito boas. Contra o Greymane. Contra pessoas que pulam em mim, tá? Hoje em dia tem que avisar, né? Vai saber. Olha lá. A Faustete fazendo aquele negocinho que a gente falou no dia do torneio lá. E a gente vai agora. Então, por exemplo. Tá vendo que a gente vai... Provavelmente a gente vai mid-top, mid-top. O Reynor aqui, nossa, falaria muito, muito alto. Porque ele tem como estacar. Sabe? A gente pegou o Regeneration Master lá no Barak. Block no... Block, tudo bem. A única vantagem... Nossa. A única vantagem... Do... Da Vala... Contra o Reynor. É que a Vala é bem melhor... Bem melhor... Em... Limpar lane. Bem melhor. Eu não vou aparecer aqui. Eu vou usar Danger no bot ali. Ó, tem um Joe aqui, ó. Isso. Tá me tirando, né? O Lobinho. Ai, mid, 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 mid. Ai, o XP. Ai, perdemos o XP. Ai, que agonia. Vocês sabem o quanto eu odeio perder o XP. Agora, a preferência da minha... Da Vala é que realmente... Quando o... Quando o... Quando rolar o Adutério aqui... Eu consigo sair. Tá ligado? Tipo, eu consigo facilmente sair. Porque eu tenho o... O E. E querendo ou não... A gente vai precisar bastante. A nossa vantagem é que no bot... A gente tá de buenas... Com... A Zagara. Tá vendo? Que o Anubarak vai sofrer... Mas não muito. Não é muito, né? Nada tipo... Ai, meu Deus. A gente vai ganhar. A gente vai estuprar. Não. Anubarak, por mais que as pessoas esqueçam... Ele é muito bom na lane. Ele não vai morrer. Não quer dizer que ele vai matar... Mas ele não vai morrer. Eu tenho que sair daqui... Porque o Arthas tá aqui. Olha lá. Eu vi, tá moço? Tá? Lembrando que a gente tem que ver o minimapa. A gente tem que ver sempre o mapa constantemente. Tá? Isso é sempre muito importante. E guardar o nosso... E pra... Eles não vão pegar aquelas moedas ali. Não entendi. Isso. Agora a gente vai pegar o Manticore. Toda vez que a gente bate o terceiro hit. Vai ser um pouco difícil bater aqui. No começo. Um pouco difícil. Pelo range da vala. Que é o grande problema dela. Tá? É o grande, grande, grande problema dela. Se eu tivesse pego o Grey... Se o cara não tivesse pego o Greymane... Eu estaria muito mais feliz... Do que ter pego a vala. Muito mais feliz. Tá? Mas se ele já tinha pego o Greymane... Então... É a vida. Tá? É a grande vida. É a grande realidade. Cuidado pra não entregar quando tá cheio de bichinho aqui. Quando eu não tenho visão. Ó, vou ficar um pouquinho mais pra baixo. E eu vou parar de bater agora. Não. Perigoso pegar aquela gema ali, Ricardo. Ô, play. Precisa ficar de boa aí, moço. Litch Kinga. Vamos entregar essas gemas porque a gente quer tirar a gema daqui. A gente quer tirar a gema daqui. Eu poderia ajudar o... O cara no bot. Eu acho que é até uma boa ideia. Pelo motivo de... Eles não estarem esperando. Olha o quanto ele apanha. Olha o quanto a Kenga apanha. Porque ele não tá esperando. Só que eu vou ficar um pouquinho... Ah, não. A gema, a gema, a gema. Ai, moço. Que isso? Apaga. Não, apaga, apaga. Eu vou ajudar a Zagara a apagar. Ela não precisa de ajuda. Não precisa mesmo de ajuda. Agora, o que que eles não estão esperando? Vamos pensar. O que que eles não estão esperando? Eles não estão esperando a gente ajudar... Ah lá. Isso que eu ia fazer. Eu ia fazer exatamente isso. Eu ia ajudar a Zagara no bot. Porque... É uma coisa que eles não estavam esperando. Tanto que eles foram no bot exatamente pra isso. E como a gente tem uma Zagara que empurra... A gente vai... Não, mas não tem ninguém no top. Não. Porque... Lembrando que as aranhas empurram. E você não pode perder o XP que ela dá enquanto ela está empurrando. Ok? Isso é muito importante. Muito, muito importante. Aqui a gente vai pegar o Sin... Ah, full dano. Aqui é full damage. Esqueceram dessas gemas aqui. O Pimpolion Man. Grande Pimpolion Man. A gente vai destacar um pouquinho aqui. A gente continuamente tem que ficar batendo. A gente vai continuar batendo no muro. Pra manter... A gente vai tirar... O negócio do celular. Porque ele também... Tá? Nossa, já está com full stacks. Olha quem está aqui. E lembrando que eu posso... Eu poderia, na verdade. Eu não posso. Eu poderia... Olha o Ufer, mano. Macho, hein? Vamos pegar a mana aqui e a gente já volta. Tá vendo que a Zagara tem visão no bot? Então a gente não precisa se preocupar muito em eles entregarem no bot. Eles com certeza vão entregar aqui. Olha lá. Tem um Joe aqui já. Ele me viu. Boa garoto. E agora a gente tem que ficar cancelando eles. Pra eles não pegarem nível 10. Desculpa. Pra eles não entregarem. Mano, esse Ufer está muito meninão, né? Ah, por isso que tem uma pessoa aqui. Tá vendo? É, assim. Eu não morreria de Reiner. Eu poderia ter empurrado mais. Cada um tem uma vantagem que eu preciso buscar. Tá? Essa é a grande realidade dos personagens. Eu preciso que a Lily me cure. Porque o negócio está tenso aqui, tia. Deixa, obrigado. Eles já estão achando que eu não estou vendo. Eu estou vendo. Não só estou vendo. Como estou pegando XP. Talvez meu time reclame. Mas eu acredito que o Fabrice não seja desse tipo de pessoa. Eu não vou cancelar enquanto eu não tenho visão. E agora a gente está numa situação um pouco complicada. Porque a gente não levou o forte do top. Não tem ninguém aqui. Dá pra dar uma empurradinha. Ó, tá vendo que tem 3 aqui? E 2 no bot. Então eu consigo empurrar um pouquinho. Perfeito. Tá vendo que eu peguei esse XPzinho. A gente vai pegar nível 10 antes. Posso deixar esse negócio empurrando e eu vou ajudar o mid. Porque o top não está ali ainda. O top nem está ali. O top está longe. Então a gente consegue limpar. Nesse talento, aqui não tem nem o que falar. Por mais que esse aqui seja bom contra o oofer. Pelo dano em área é melhor que o dano single target. Não tem problema. Porque eu vou tirar esse bando de nego que tem life em cima de mim. Porque eu quero tirar esses tanques em cima do grupo. Nossa. Péssimo. Nossa, eu fui... Ups, sorry. Eu fui pra baixo. Eu não vi. Eu achei que eles iam pro bote. Tá vendo? Porque eu estava querendo tanto desviar do raio da aranha que eu nem me toquei que os caras estavam subindo. Tá vendo? Esse foi um erro... Foi bastante. Porque eles vão levar o forte agora. Tá vendo? Você acha que é pouca coisa? Mas não é pouca coisa não. Olha lá. O baraco pegou o quê? Ai, ai. Tá, vamos só pegar isso. Não, o baraco não pegou o negócio de cancelar. Beleza, então. Eu não perdi muita gema? Não, não perdi. Não perdi quase nada. E lembrando que eu também, com o meu ultimate, eu ligo o meu próprio Executioner, se eu precisar. Ah, ele pegou o range do rolê. Tem 25 gemas, viu tio? A gente vai ficar de olho... No Joe. Tá? Bem de olho. Ai, ai, ai. Falou. Ah, não. Ah, mateu o Fostead. Ah, morreu. Foi boa da volta, mas... É que eu não sei... Meu time tá... Eles tão andando muito, porque eles tão... Não sei o que eles tão pensando. Acho que eles tão tentando salvar a Zagara. A Zagara não precisa de ajuda no bot, não. A Zagara tá mais do que feliz no bot. A gente tem que continuar pegando as geminhas pra entregar. Tudo bem, a gente matou... Só que entre, perdeu. E o Fostead é pior, perdeu. Porque o Fostead vai voltar agora, ó. Um, dois, três e Fostead. E eu tô chegando ainda. Ah, não. Nunca saiu lá, aquele moço. O Nubarak morreu. Tá vendo? E a gente não tá nível 13 ainda. Tipo, a gente não tá nível 13. Quando a gente tiver nível 13, vai tá bem melhor. Eu não vou pra lá, porque agora eu não... Eu não tô vendo ninguém, eu não quero morrer de novo. Vou dar só um multshot aqui. Valeu. Essa é a única vantagem da Vala contra o Reiner. Porque eu posso ficar dando um minimozinho de Poké ali, pá. Vou pra cima agora, pra não tomar essa porra. Agora sim, ó. Giant Killer. Agora aquele Arthas vai virar Paçoca. Pronto. Foi. Vamos pegar a Mana e a gente já vai pro místico que tá rolando as tretas ali. O Pimpolion Man morreu. Morreu o outro Joe agora. Mas agora eu tava limpando o bote ali. Ai, sai daí, tio. Sai daí. Não é bom eu ficar aí, não. Se bem que eles podem entrar no boss. Ah não, eles tão pegando o Hearth. Beleza. A gente tem 55 gemas de novo. A gente tem 30, mas tudo na Zagara. Beleza, vamos lá. Sete? Eu vou pra 50. Isso, então. Eu vou pagar aqui. Oh, oh. Tá vindo Arthas. Arthas, Arthas. Eles tem pra pagar. Vamos lá embaixo. Pimpolion Man. A Zagara precisa de ajuda ali. A gente quer batalhar nesse cantinho aqui, ó. Esse cantinho é o batalho. Não. Achei que ia vir mais pessoas ali no cantinho, mas... Não vieram. Ah, ele tá bravo porque ele... Não teste, tio. It's life. A gente responde sim. It's life. Agora a gente precisa... É, então. Eu queria limpar aquele mid, mas não vai dar tempo, não. Vamos vestir. Vamos vestir. Ai, cala a boca que ele saiu com aquele life. Tipo, cala a boca. Nossa, cala a boca muito que ele saiu com aquele life. Como assim, véi? Nossa, muita mentira aquele jogo. Quem tá batendo aquele... Não, o Grêmio tá batendo que nem um Condenades. Condenades. Cheguei. Pegar isso aqui antes aqui. Estão 16. Vamos pegar uma flechinha ali. Ai, morreu. Não, mas eu tomei ainda. Mano, vocês tão batalhando... A gente não tem teammates. Não sei que vocês tão batalhando. Ah, ela... A Zagra tá se matando. Eu acho. Não sei. Agora eu estou no boss. Ah não, não, não estou no boss não. Bem, vamos pegar isso aqui. Porque tá... Olha lá. Era o boss, era o boss, era o boss. Bem, ele só foi o boss. Não foi nada demais. Sem... Sem mais problemas. É apenas um boss. O boss dá pra defender. Ai! Não, morreu. Ah não. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá vendo que o nosso range... O range do nosso time é muito menor do que o time do nosso adversário, né? Então, por exemplo, por mais que a gente... Tipo, porra, aqui dando massa. Mas por isso que eu queria o Rainer. Porque a gente não consegue batalhar sem eles, tipo... Estarem, tipo, muito, muito perto. Muito, muito perto. Então... É... A gente tá super contra a tank. Só que eles tem bem mais range que a gente. Bem mais range que a gente. Não, 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 não. Não faz isso. Ah, tá, vai. Ah, só vai. Agora é o seguinte. A gente vai ter que... Entregar, mas muito escondidinho. Muito escondidinho. A gente vai ter que tentar... Vou tentar apagar. Pera aí. É, então. Foi. Ah, é, até cuspi. Fechou, foi. Mano, eu quero matar esse Arfas, velho. Eu quero muito matar esse Arfas. Isso, 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 isso. Imagina se o Tako tivesse Executioner? Nossa, isso é tipo a coisa mais OP do mundo, velho. Eu tô vendo você, Arfas. Deixa eu bater nos bichos pra eu ganhar stack. A gente precisa manter... Tentar manter os stacks altos, né? Precisa bater em qualquer coisa. Isso. Até queria que tivesse... Hum... Hum... Ah, não! Ai, ai, ai. Ai, tem um inseto em cima de mim, velho. Isso. Traz pra cá. Me cura, tia. Não, eu. Eu aqui. Ai, obrigado. Nossa, ninguém morreu, velho. Aquele... Aqueles 8%... Opa! Izagara. 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 Fuck. Ah, não! Ai, sorte que eu não tomei, sorte que eu não tomei. Ai, foi! Não, 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 você não pegou o aumento de range que eu vi. Você não pegou o aumento de range. Sai, sai. Sai, 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 sai. Olha lá. Aqui ele não pegou, tá vendo? Cadê o... O lezinho, pegou o Executioner. Isso. Não pegou o jogo ainda, a gente consegue pegar nível 20 antes, eles não estão entrando pelo top, porque não... Só se eles der em toda a volta, mas aí vai dar tempo do pessoal voltar. Tá, agora a gente tem várias aranhas. Eu gostaria de... As pessoas estão causando... Vamos ver, nível 20? Rewind, Nexus, Fringe. Agora complicou. A gente não tá matando ninguém. Imagina! Ah, o Arthas pegou... Ah, achei que ele ia pegar o Hard Endish. Beleza, tá bom. Não é tudo mal, não. Ah, não é mesmo, de todo mal. Não é mesmo. Mesmo. Como é que a gente vai matar isso aqui, nível 20? Pra ganhar isso aqui, nível 20. Hum. Aqui atrás, ó. Ai. Ai. Não. Nossa, quase que ele me mandou pro Hadouken da aranha. Tipo, aleatoriamente pro Hadouken da aranha. Ai, eu quase morro. Ai, eu morri. Uh. Acho que foi, né? Foi, foi, foi. Foi, acabou. Foi, 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 foi. Acontece. Acontece nas melhores famílias, se você for ver. Em todas as famílias acontece. Mas também nas melhores. Tá? Então, esse foi um pouco tense, porque também a gente não tinha um pouco de range. A Zagara não acertou lá muito os ultimates. Tá? Vamos ser sinceros aqui. Mas, é, vamos falar o que acontece. É, não ganha ponto. É isso, não ganha ponto. Até ganhar as 10 partidas. Lembrando que agora são 10 partidas. Tá? São 10, não são 20 mais. São 10 partidas. Deixa eu ver aqui. Como a gente... Ó, o Uther que não morreu nenhuma vez. Olha que bonito. O Greyman também. Ele só entrava no momento. E quando ele pegou esse aqui, ó. Doeu, hein? Doeu, hein? Não doeu? Doeu. Então, tipo, ele... Eu queria pegar ele, não a vala. Mas não tinha ele. E pra matar tanque, a gente tinha o Tycho. Só que a gente focou muito no tanque. E aí a Zagara não acertou. Porque se a Zagara tivesse... Imagina se a Zagara tivesse pego... Acertado o ultimate em duas pessoas. Eu ia estar em cima dessas duas pessoas. Mas não aconteceu. E o Caramelo Dog tava jogando muito bem. Cãe de Caramelo Dog. Caramelo Dog é um ótimo nick. Muito boa, Caramelo Dog. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima e... Falou! Ah, tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar a fazer meus rosa. Tchau, tchau.